É claro, Frieza. Imagino que seu nível possa ter ficado ainda maior. Mas você também não é capaz de deduzir que eu fiquei ainda mais forte? Sinceramente, da última vez... Exatamente o que eu tinha falado. Desta vez eu vou começar direto na minha forma final. Nossa, olha essa câmera. O quê? Mas é incrível. Que tipo de treinamento você fez? Isso não é nada bom. Atenção, afastem-se, mas ainda ouviram? Vejo que você não desiste facilmente. Se você não fosse um ser tão podre, até seria um ótimo adversário. Nossa. Que desperdício. Foi mais um daqueles seus discursos que sempre que me gritam, entendi. Nossa, o pior que a trilha só ainda cê é boa pra caralho, velho. Puta que pariu. Você não vai virar um super saiyajin? Pra quê? Eu nem preciso apelar pra isso com você. Nem foder no Goku. O que é isso? Fazer o quê? Bom, então que tal eu começar a minha vingança? Mano. Mano, chega eu me arrepiei. Que isso? Para. Não preciso apelar pra isso. Não. 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 Ah! 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 Uuuh! Uuuh! Mas como é possível? O Goku não levou nenhum golpe, até mesmo contra um monstro como esse. Ai, parece que eu tô tendo um pesadelo. Quem poderia imaginar que existe um terráqueo assim? Que mané terráqueo? Ele é um saiyajin. Ah, é verdade, ele é um saiyajin. Nossa, foi assim, né? Nossa, guerreira que foi supostamente extinta, faz na terra. Meu marido ali tem um saiyajin. Aham, mas como pode ser? Voltei. Eu vou fingir que não houve isso. Sou eu que fiscalizo a terra e eu acho que eu não preciso dessa encrenca. Aham, aham, aham. Olá, cara. Tá bom! Ai tudo bem. A roda! É! 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 Mano, só bem. É! 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 Nossa, velho, que foda. Você já acabou? Já acabou? Mano. Já chega. Que maldição. A gente combinou que ia lutar em turnos. Mas ainda está muito cedo. Ai, não, cara. Peraí, o que aqueles dois estão fazendo? A ira deve ter restado algum senso de lealdade. Você fica fora disso, Vedita. Eu vim aqui somente para derrotar o... Nossa, o Vedita não vai gostar nem porra disso. Deixa eu lutar só mais um pouquinho e depois a gente troca. Ai, é muito bom. É muito bom. E anime perfeito. Isso é inesperado. Eu sei que passou um bom tempo, mas eu não imaginava que você tinha melhorado tanto assim. Eu bem que avisei você, não foi? Então, ainda bem que eu treinei bastante. Eu sabia. Você ainda tem algo escondido, não é? Você é muito bom. Óbvio, a Frieza, cara. Mas você também tem, não é? Vamos mostrar o que é. Já chega de truques, Frieza. Então tá bom, você primeiro. Tem certeza? Eu vou te deixar de boca aberta. Tá, então você vai ver. Estão descendo? O que será que eles vão fazer? É isso. É isso. Eu vou te deixar de ver. O que será que eles vão fazer?